Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de português? Então, eu gravei uma aula aí para vocês sobre a classificação das palavras quanto às sílabas. Lembra? Se não lembra, volta lá, veja nos meus vídeos anteriores e procurem essa aula. Classificação das palavras quanto à sílaba. E depois você vem para cá, tá bom? Depois que você assistir essa aula todinha, aí você vem para cá, porque é dando continuidade no assunto. Hoje, nós falaremos sobre sílabas tônicas. Então, o que é uma sílaba tônica, professora? A sílaba tônica é aquela que é emitida com mais ênfase. De acordo com como é pronunciada a palavra, aquelas que são pronunciadas com mais ênfase são chamadas de sílaba tônica. E as que são com menos intensidade, elas são chamadas de átonas. Por exemplo, a palavra abacaxi. XI é a sílaba tônica. E as outras são as átonas. Outro exemplo, urubu. Buu é a sílaba tônica. As outras são átonas. Mais uma, agora eu vou mudar um pouquinho. Todas que eu falei, a última é a sílaba tônica. Agora eu vou mudar um pouquinho. Eu vou colocar telefone. Te-le-fô-me. O fo é a sílaba tônica e as outras são átonas. E mais uma diferente. Lã-pa-da. Lã-pa-da. O lã é a sílaba tônica e as outras são átonas. Então, de acordo com a classificação das palavras, essas sílabas que são fortes, na última sílaba, é classificada de oxítonas. É o que temos na lousa. Olha só. Vou chegar mais perto para vocês verem. A sílaba, ó, oxítonas, é a última sílaba tônica, né? Ela, tem exemplo aqui, ó. Metrô, metrô, a última sílaba. Su-flê, a última sílaba. Su-por, a última sílaba. Professora, mas as palavras precisam ser acentuadas? Não. Não é necessário que todas as palavras sejam acentuadas. De acordo com a pronúncia da palavra, aquela que você pronunciar mais forte é a sílaba tônica. Outra classificação também é a paroxítona. A paroxítona é aquela cuja penúltima sílaba é a sílaba forte. Por exemplo, caráter. O ra, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, o ra é a sílaba tônica. Então, ela é classificada de paroxítona. Papagaio, gai, é a sílaba forte. Então, ela é classificada de paroxítona. Lembra, oxítona, a última sílaba é a sílaba tônica. Paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Proparoquítona, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Exemplo, sílaba, sí-la-ba. Sílaba é a sílaba tônica. E ela é a, ó, última, penúltima, antepenúltima. Estádio, ó, estádio. Última, penúltima e antepenúltima. Ela é classificada de proparoxítona. O que vocês estão vendo aqui? Você já ouviu falar de silabada? Não? Deixa eu ver se está pegando aí a lousa. Silabada é quando as palavras são acentuadas tônica e graficamente de forma incorreta. Estamos diante de uma prosódia, olha aí na lousa, chamada de silabata. É silabada. É um erro que costuma acontecer com alguma frequência. Por exemplo, olha aqui a palavra correta. Rúbrica, ó, decano e decano, ó, decano, decano. Rúbrica, rubrica. Tem o correto e tem o errado. E a diferença é só o acento. Essas palavras são acentuadas incorretamente. Muitas vezes isso acontece conosco. Achamos que estamos fazendo da forma correta e muitas vezes não está. Eu vou dar mais alguns exemplos de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas para vocês. Vamos lá para o meu computador? Venha! Pessoal, temos aqui uma lista de palavras. São várias palavras. Eu não vou ler todas para não tomar muito tempo. Mas só lembrando para vocês. Oxítonas são as palavras, ó, que são acentuadas ou que a sílaba tônica é a última sílaba. Tem alguns exemplos aqui, não. Vários. Tem ali, arroz, assim. Olha, está separada e já está em negrito as sílabas tônicas. Está vendo, ó, cipó, né, crochê, e assim vai. Agora, o que eu quero deixar assim bem claro aqui para vocês é uma regrinha, ó. Tem uma regra das palavras oxítonas. Regra de acentuação. Não necessitam de acentuação gráfica. Apenas são acentuadas graficamente as palavras oxítonas terminadas em... As, es, os, ent, em, e os, e ens, e eis. Certo? Agora, vejam exemplos também de palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas é quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Exemplo. Acordo, açúcar, álbum, azeitona, bônus, casinhas, ciúme, engraçado, felicidade e etc. A regra de acentuação, maioritariamente as palavras paroxítonas não são acentuadas graficamente. Apenas são acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em... Agora, vejamos as paroxítonas. As paroxítonas são as palavras... São quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Exemplo. Âncora, ângulo, antídoto, árvore, básico, cálculo, científico, dinâmico, dúvida, época e etc. Vejamos aqui mais uma regra de acentuação. Regra de acentuação. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas graficamente. Perceberam que essa ficou fácil de você gravar? Todas as paroxítonas são acentuadas graficamente. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o meu vídeo e compartilhem. Se não se inscreveu no meu canal, se inscrevam para que você tenha acesso a todas as aulas que eu for publicando lá. Um beijo no seu coração e muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima aula.